Oi, eu sou Alexandre Dietrichi e eu gosto de dizer que eu sou um entusiasta em inteligência artificial e ciência de dados. Venho trabalhando com isso há cinco anos, estudando muito e também podendo compartilhar o conhecimento que eu venho adquirindo com todas as pessoas em si. Então o nome desse curso é AI2V, na verdade, Apply AI, Apply Artificial Intelligence to Get Value, ou em português, aplique inteligência artificial para obter valor, certo? E é um curso one-on-one, ou seja, é um curso introdutório com fundamentos. Minha ideia de poder elaborar esse curso, eu acabei elaborando ele, na verdade, em inglês, porque eu estou morando aqui em Toronto por um bom período, e eu acabei elaborando ele em inglês originalmente, mas eu vou repassar ele agora para vocês aqui em português. Então agradeço aí, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindos ao curso. É um curso que eu procuro passar os conceitos básicos do que é a inteligência artificial hoje, o que é AI. E aí, já falando, eu uso a sigla em inglês, AI, não AI. Então, AI, o que é inteligência artificial, as tecnologias, as principais capacidades hoje. Eu falo um pouco das situações aonde você pode aplicar esse tipo de tecnologia, porque ela não é, hoje, uma solução para todos os problemas, ou todas as oportunidades, ou curiosidades que a gente possa ter. Dada a importância dos dados, o quanto você tem que, obviamente, ligar, se ligar nos dados em si, para poder tirar valor. Você não atinge o valor diretamente, você precisa, obviamente, ter habilitadores, né? Coisas que possam te ajudar a chegar no valor, ou mais rápido no valor, mas também existem inibidores, né? Coisas que podem segurar um pouquinho, assim, esse valor que você vai atingir. Então, é importante estar ligado nisso também. E, por último, o valor em si. Eu falo também o que é valor, o que é, mostra exemplos de como isso tem sido tirado pelas pessoas, tá? Qual é a estrutura desse curso, tá? Na verdade, eu elaborei o curso original, são 48 vídeos, tá? É um curso que você tem várias playlists, ele está gravado em inglês, é um pouco diferente, mas eu preparei esse curso aqui, agora, aqui para vocês, quer dizer, em português, de maneira um pouco mais, não resumida no conteúdo, mas diferente à abordagem, tá? São, na verdade, oito vídeos, tá? Esse primeiro vídeo aqui, um vídeo introdutório, onde eu explico a própria estrutura do curso, tá? Então, o primeiro módulo, a introdução, tá? E vocês podem encontrar no YouTube por esse nome aí, AI2V 101 Introdução, tá? O segundo módulo eu falo de conceitos, no terceiro módulo eu falo das capacidades de AI, tá? No terceiro módulo eu falo das situações, onde você pode efetivamente aplicar a inteligência artificial, dos dados, vão discutir bastante a questão dos dados, tá? Dos inibidores e dos habilitadores, no quinto módulo, e no sexto módulo eu falo do valor, e aí eu concluo o curso com um vídeo adicional. Então, são, na verdade, oito vídeos aí, a introdução, a conclusão e mais os seis módulos, mas você tem uma playlist com o curso completo. Então, procurem no YouTube e sigam. Claro que se você seguir na ordem, vai ser muito melhor, porque eu vou, obviamente, construindo a ideia para que vocês possam entender como é que você sai de AI para atingir o valor no final, tá? Então, por isso a sequência disso tudo, tá? Qual foi a minha motivação, né? Por que que eu resolvi fazer, preparar esse curso? Na verdade, porque são vários conceitos, eu já criei vários vídeos, várias coisas, mas eu não tinha dado uma conotação num curso total. Então, eu aproveitei esse momento, né, de pandemia, onde a gente ficou muito tempo em casa, eu tive um break nos meus estudos aqui em Toronto, onde eu tô morando, tô estudando e adquirindo bastante conhecimento adicional e eu queria poder compartilhar isso, quer dizer, de uma maneira estruturada e por isso que eu elaborei. Então, o curso original, ele é elaborado em inglês, vocês vão ver que o material aqui, ele tá em inglês, mas eu, obviamente, tô falando em português, explicando pra vocês, eu acho que não vão ter dúvidas de entender, mas a minha motivação é poder passar esse conhecimento, né? Porque isso pra mim é importante, poder aprender, poder criar coisas novas e depois poder compartilhar tudo isso pra que se crie um ciclo virtuoso de conhecimento. E sem o conhecimento, de fato, a gente não vai evoluir com essa tecnologia em si, enquanto, porque ela é uma tecnologia que tem a capacidade de escalar e de ser utilizada em todas as empresas, em todos os negócios, em várias situações diferentes. E pra quem ele se destina? Ele se destina a pessoas técnicas, obviamente, tá? Eu não tô dizendo aqui que um PHD vai tirar valor, porque ele é um curso introdutório, tá? Um PHD na área de Data Science, Matemática e Estatística, com certeza não, mas um PHD em Medicina pode ser que sim, que queira entender como aplicar, quer dizer, alguém que venha de negócio, vem de uma outra área que não é tecnologia pura, tá? Pode usá-lo pra equalizar os conhecimentos e ser uma introdução nesse mundo, tá? Então, sim, é voltado pra pessoas de negócio de qualquer área que entendam que tecnologia pode fazer muita diferença no seu campo de trabalho, então, pra entender os conceitos. Por outro lado, também é voltado pra pessoas de tecnologia, que, daqui a pouco, são de outras áreas que não... Inteligência artificial, machine learning, são das áreas de desenvolvimento, programação, infraestrutura, e querem entender um pouco mais como é que também pode aplicar essa tecnologia no seu business, ou em áreas diferentes, ou em até... porque estão pensando em mudanças aí de carreira. Então, sejam muito bem-vindos aí novamente, tá? A minha motivação é poder, de fato, contribuir com um a um de vocês, cada um que aprender e tirar valor disso, eu vou me sentir mais, vamos dizer assim, lisonjeado e feliz de poder estar contribuindo e retornando aí com esse conhecimento. Por isso que esse curso é um curso totalmente gratuito, disponível no YouTube, o único custo que vocês têm, obviamente, é um investimento que vocês fazem de tempo, certo? E eu peço, até pra poder estender e que seja mais pessoas, ao final de cada vídeo eu sempre tenho esse chartzinho aqui, que se você gostou, dê um like, subscreva no canal pra outros vídeos que possam estar vindo, tá? E compartilhe também com amigos, pessoas, pra que a gente possa fazer com que mais pessoas, vamos dizer assim, possam ter acesso a essa informação. Legal? Bem, então, essa foi a introdução e no próximo vídeo eu vou começar a falar dos conceitos, posicionando um pouquinho dos conceitos do que é inteligência artificial. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e tirem o máximo de proveito nesse treinamento, nesse curso aqui pra vocês, tá bom?